Isto é DJ Jorge, outra maca a mais Hoje a festa é sempre a bombar, todo mundo vai aquecer DJ Jorge já trouxe o seba pra pôr todo mundo a remexer Todo mundo já está bebendo e curtindo esta batida Ai o Marlon fez esta festa para a sua filha Lilita Ai o Marlon e a vida são um casal bem animado Eles são de boas famílias e são chamados para todo lado São uma família contente, ai por isso eu vou cantar Parabéns para a Lilita, vamos todos festejar Beber e bailarei, no meio da roda Parabéns para a Lilita, vamos todos cantar agora Beber e bailarei, no meio da roda Parabéns para a Lilita, vamos todos cantar agora Filha do Marlon e filha da Lilita Parabéns para a Lilita Filha do Marlon e filha da Lilita Parabéns para a Lilita Lilita, Lilita, senta-se Lilita, Lilita, senta-se Lilita, Lilita, senta-se Lilita, Lilita, senta-se Lilita, a princesa da caça E a alegria do pai Ele me pediu que cantasse Ai para a Lilita bailar Ai olha que fez tanta lindar O Marlon fez para a sua filha DJ Jorge, canta com gosto Ai só para vir bailar a Lilita Agora eu vou pedir à mina Ai para vir bailar nesta festa Com o Marlon que é seu marido Os dois vão mostrar a sua graça O Marlon só quer a beber E é chamado a todas as festas Canto ao Marlon e para a mina Porque são os melhores nós e belas Beber e bailarei, no meio da roda Parabéns para a Lilita Vamos todos cantar agora Filha do Marlon e filha da mina Parabéns para a Lilita Filha do Marlon e filha da mina Parabéns para a Lilita Filha do Marlon e filha do Marlon e filha da mina Outra maca mais Hoje a festa é sempre a bombar Todo mundo vai aquecer DJ Jorge já trouxe o seba Para pôr todo mundo a remexer Todo mundo já está bebendo E curtindo esta batida Ai o Marlon fez esta festa Ai para a sua filha Lilita Ai o Marlon e a mina São um casal bem animado Eles são de boas famílias E são chamados para todo lado São uma família contente Ai por isso eu vou cantar Parabéns para a Lilita Vamos todos festejar Beber e bailar é No meio da roda Parabéns para a Lilita Vamos todos cantar agora Beber e bailar é No meio da roda Parabéns para a Lilita Vamos todos cantar agora Filha do Marlon Eu filha da Bíblaga Parabéns para a Lilita Filha do Marlon Eu filha da Bíblaga Parabéns para a Lilita Parabéns para Lilita Qua paz são de criterios Lida, lida, sente-se Lida, lida, sente-se Lida, lida, sente-se